Achei, vim, 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 parada Sa, doça, 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 doça Deixa a mão de brasa, pajam Deixa a mão de brasa, joga sob o altar Queima-doença, expulsar o diabo Quem dá triste aqui vai Achei, vim, 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 vim Ora vá su bem, vim, 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 vim Ora vá casual, vim, 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 vim wealth biased E vai poderá sair E darabá poderá E darabá poderá E darabá poderá Os anciões dobram o joelho Pra tá bem alto pra terra escutar Todos adoram o varão bem branco Porque ele é filho de Chico Marcha, marcha, marcha soldado De atitude general Você tem que marchar É o varão de branco, filho de Deus vivo Todos que respiram tem que adorar Adore, adore, adore E darabá poderá 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 Me dizendo Sado, 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 sado E Sado, 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 sado Santo, sado, 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 sado Pega a pação Santo, sado, sado Santo é o Senhor Pega a pação O Senhor